O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que define o estatuto das orquestras regionais e estabelece as condições para atribuição de incentivos pelo Estado ao desenvolvimento da sua atividade. Este diploma visa corrigir desigualdades detectadas no seu funcionamento, nomeadamente no que respeita às linhas estratégicas e objetivos a perseguir, formação, organização interna, gestão e, naturalmente, financiamento. O Conselho de Ministros aprovou ainda, depois de consulta pública, o quarto plano de ação para prevenção e o combate de tráfico de seres humanos, 2018-2021, tendo como objetivo melhorar o sistema de proteção às vítimas desta prática nefasta, de que, felizmente, Portugal não é um dos casos piores, mas que, de qualquer modo, tem crescido no mundo. O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei que altera o regime jurídico de acesso à atividade seguradora e resseguradora. É a transposição de uma diretiva de 2016 da União Europeia, que vai ser enviada agora à Assembleia da República e que tem, nomeadamente, como principal objetivo, densificar a regulamentação que permite proteger melhor o segurado, o cliente, concretizada na obrigação das empresas e mediadores seguros prestarem mais e mais clara informação pré-contratual aos seus clientes, evitando ou tentando evitar práticas comerciais inadequadas. Foi igualmente aprovado no Conselho de Ministros, o Decreto-Lei consagra o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar e o Decreto-Lei relativo ao Código das Associações Mutualistas. Para mais esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu iria, de uma forma tão breve quanto possível, clarificar o tipo de alterações que o novo Código das Mutualidades vem introduzir na vida deste setor. Como sabem, este documento é um documento importante, é um decreto-lei que teve um processo de maturação longo, vem concretizar uma responsabilidade do Governo que já vem desde os tempos da aprovação da Lei de Bases da Economia Social e foi sujeito a um amplo processo de consultas, a um período também de audição pública e, finalmente, depois de todos estes contributos, que foram muitos, o Governo aprovou hoje o Código das Mutualidades. As principais alterações ao regime vigente, que é já muito antigo, prendem-se com as modalidades de supervisão destas instituições, em que foi mantida a sua vinculação em termos de tutela administrativa e institucional ao projeto de trabalho da solidariedade e da segurança social, mas foi criado, acumulativamente, um sistema de supervisão financeira que se aplica apenas às mutualidades que ultrapassem determinado volume de negócios. Neste caso, um valor bruto anual de cotas das modalidades de benefícios da segurança social geridas em regime de capitalização crescer dos 5 milhões e um valor bruto dos fundos associados ao respeito de financiamento crescer de 25 milhões de euros. Nestes casos, estas instituições, para além do acompanhamento que terão, do ponto de vista do seu funcionamento institucional, por parte do Ministério do Trabalho, como já hoje tem, passarão a ter, no futuro, a supervisão financeira da responsabilidade da autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões, sendo-lhes aplicável à regulamentação do regime de solvência 2, no que se refere ao regime de solvência, as questões de idoneidade, prestação de informação, salvaguardando-se, em qualquer caso, a especificidade da natureza jurídica das associações mutualistas. Para esta entrada em vigor deste novo sistema de supervisão, prevê-se, como aconteceu noutras situações, um regime transitório de adaptação ao novo regime, de acordo com um plano previamente aprovado e durante o qual, durante o qual, esse período de transição, a ASCF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, tem poderes de acompanhamento e supervisão. Esse período de transição foi fixado em 12 anos, para que as mutualidades, apenas aquelas que ultrapassem a fasquia que há pouco referi, adaptem toda a sua estrutura, todas as suas regras, àquelas que serão fixadas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Haverá uma comissão de acompanhamento durante esse período de transição, onde estarão representadas as mutualidades que se inseriram nesse patamar e também representantes da própria ASCF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, do Ministério das Finanças e do Ministério do Trabalho. Estas são, obviamente, pelo seu carácter inovador, as mudanças mais significativas do novo Código das Associações Mutualistas. Outras alterações têm a ver com o reforço do direito à informação dos associados, o reforço dos princípios de sustentabilidade e autonomia financeira das associações mutualistas, a obrigatoriedade de um reforço de competências de supervisão e auditoria interna às próprias associações, uma melhoria das suas regras de funcionamento e representatividade, perder-se a obrigatoriedade de constituição de assembleias de representantes para as associações mutualistas com mais de 100 mil, com 100 mil ou mais associados, com poderes específicos desta Assembleia de Representantes. São também criados critérios de elegibilidade dos associados para efeitos de exercício e cargos de ereção, nomeadamente quanto à idoneidade. foi criado também um conjunto de normas que já existem noutro tipo de instituições que têm a ver com a limitação dos mandatos dos dirigentes, do seu dirigente máximo, e são obviamente reguladas também as formas de agrupamento, o regime de constituição constituição de instituições representativas do setor, bem como outros aspectos de funcionamento que seria agora demasiado desobjetivo de aqui apresentá-los, iria reforçar e deixar com a ideia final a criação desse modelo que poderemos chamar dual de supervisão para aquelas instituições mutualistas que ultrapassem um valor financeiro que está fixado na legislação. Bem como, depois do ponto de vista geral, todo o reforço dos mecanismos de representatividade e dos mecanismos de supervisão interna e de garantia de idoneidade na gestão destas instituições. Foi esse, é esse, em síntese, que é um decreto-lei longo, mas em síntese são estas as principais mudanças que foram introduzidas, como eu disse, depois de ouvidos de todos os parceiros intervenientes neste setor, que eram os parceiros da área financeira, que eram os parceiros representativos do setor das mutualidades, depois de toda essa audição o Governo aprovou hoje este decreto-lei. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Ministro da Agricultura, podia dar mais alguns esclarecimentos relativamente ao Estatuto da Pequena Agricultura Familiar? Muito obrigado. Foi hoje aprovado em Conselho de Ministros o Estatuto da Agricultura Familiar, que era uma velha reivindicação de muitas décadas dos agricultores portugueses e que foi finalmente possível concretizar, dando assim cumprimento a medidas que estão previstas no programa de Governo, parte das quais já foram implementadas e que visam discriminar positivamente este segmento da agricultura. Este Estatuto visa conferir um conjunto de direitos adicionais a este tipo específico de agricultores e o diploma define o que se entende por agricultura familiar ou por chefe de uma exploração agrícola familiar. Terá de ser alguém que tenha mais de 18 anos, que tenha um rendimento inferior ao quarto escalão do IRS, como sabem vai entre os 20 e os 25 mil euros, não pode receber mais do que 5 mil euros anuais de ajudas da política agrícola comum, tem de ser detentor de uma exploração agrícola, seja enquanto proprietário, rendeiro, usuário, e é obrigatoriamente que nesta exploração a mão de obra assalariada não seja superior à mão de obra familiar. Os agricultores que estiveram nestas condições terão acesso a um conjunto de vastos direitos que estão elencados no diploma e que têm a ver com medidas específicas de apoio às atividades das populações agrícolas, acesso prioritário aos fundos comunitários, a um regime simplificado em matéria de licenciamento das unidades de produção ao nível da higiene e da segurança alimentares, a um acesso privilegiado aos mercados de proximidade, a um regime específico de contratação pública de proximidade para escolas, hospitais, forças armadas, é um regime de reconhecimento mais fácil das organizações produtores, a linhas de crédito adaptadas, etc, etc. Este regime prevê ainda a constituição de um grupo de acompanhamento, onde estão representantes dos vários ministérios que têm a ver com as medidas aqui elencadas e ainda onde terão acesso as organizações de agricultores e a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias e que têm como objetivo acompanhar a implementação das medidas e proceder a uma avaliação anual da implementação das medidas deste estatuto. É, portanto, uma medida de maior relevância, através da qual esperamos atingir cerca de 40% do universo total dos agricultores portugueses, isto é, cerca de 100 mil agricultores, que é aquele universo que pensamos poder aceder a este conjunto de medidas adicionais. É, portanto, um dia bom para a agricultura em Portugal. Muito obrigada, Sr. Ministro. Já estava em que vai cumprir uma das medidas de simplex anunciadas. É verdade. Boa tarde, Paula Garta, Agência Lusa. Quanto a este novo código das Associações Mutualistas, começamos por pensar logo que será adequada ao Monte Pio, mas haverá outras associações, ou quantas associações é que também podem estar ao abrigo deste novo código. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. O decreto-lei prevê que no prazo de 60 dias, só para identificar o quadro legislativo, o Ministério do Trabalho elabora os instrumentos necessários para comunicar às associações que se enquadram neste patamar, a necessidade de se vincular em um plano de transição. Mas, para responder concretamente à sua questão, como se sabe, o setor das mutualidades é muito dual, onde existem, nomeadamente, uma grande instituição de dimensão nacional e muitas outras, algumas outras, centenas de outras instituições, a pequena dimensão, e o que eu posso dizer é que com os critérios que foram criados neste decreto-lei, são duas as instituições que o Senado for alterado, e com uma informação preliminar, obviamente que isto estará que seja confirmado pelos serviços, mas são duas instituições que ficarão ao abrigo deste novo regime de supervisão, o qual alterará o tal preço de transição que a pouco referi. O que é que fez para que este diploma demorasse tanto tempo para ser aprovado, tendo em conta que já há cálculos preliminares, para que 60 dias para que haja uma posição dos serviços e depois mais 60 dias para que haja a confirmação de quais é que são as entidades que vão ser sujeitas a esta nova supervisão, o período de transição de 12 anos foi contestado pelas mutualistas, que diziam, nomeadamente o Montepio, que dizia que estes 12 anos eram um período demasiado reduzido para a adaptação a todas as novas regras de solvencia 2 que lhes seriam visadas, gostava de perceber porque é que escolheram este período de transição. A Assembleia de Representantes, no primeiro diploma que foi apresentado e que foi sujeito a consulta pública, abria a possibilidade da Assembleia de Representantes, esta nova versão impõe a obrigatoriedade à Assembleia de Representantes com mais de 100 mil associados. Gostava de perceber porquê se o Governo, tendo em conta que tinha a supervisão destas entidades, acredita que não há a democracia assegurada nestas associações até agora. Só mais duas perguntas no instante. A limitação de mandatos que é referida é só para Presidente, para os Presidentes das administrações destas entidades? Porque não todo o Conselho de Administração? Porque isto pode fazer com que o Presidente não se candidata a Presidente, mas pode-se candidatar a outro avogal do Conselho de Administração? Ou o facto de não se poder candidatar a Presidente é para toda a Administração? Fiquei com essa dúvida. Já agora, não sei se foi discutido em Conselho de Ministros ou não, mas o Ministério do Trabalho disse que iria analisar as recomendações deixadas pela Assembleia da República para definir as políticas de investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também para travar a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Gostava de saber se essa análise já acabou, já vão, acho, dois meses. Gostava de perceber se já há alguma conclusão. Obrigado. Muito obrigado. A ver se consigo responder a todas as suas questões. Mas, pelas informações que tenho e dos cálculos que foram feitos e sujeito, obviamente, a confirmação, a outra instituição mutualista é a MONAF, o Monte Pio Nacional de Farmácias, que não tem a ver com a outra, que é o Monte Pio Geral, a instituição mutualista, são as duas instituições que, pela informação que temos hoje, ultrapassam esses valores. A lei tinha que vigorar, tinha que fixar um tempo. Uma lei não é feita para casos concretos, uma lei é feita para se aplicar no tempo, num tempo indeterminado, enquanto elas estiverem em vigor. E, portanto, a lei teria que fixar um tempo máximo para que os serviços descem indicação de quais eram as instituições que cumprem estes critérios e que terão que passar a ter um regime diferente. Portanto, é uma questão de norma legal, obviamente, que no futuro poderão aparecer outras e elas terão que seguir, terá que haver regras que não arbitrárias para que o Estado cumpra essa função. Relativamente à questão que foi levantada a propósito da Assembleia de Representantes, não é uma questão de democraticidade, o debate que houvemos e dos contributos. As mudanças que existiram relativamente ao documento que foi posto à discussão pública, e que não foram muito significativas, mas foram algumas, têm a ver com os contributos que recebemos. E, para sermos razoável, não por uma questão de democraticidade interna, mas uma questão de combinar a democraticidade com a eficácia na gestão das instituições, que uma instituição com centenas de milhares de associados seja obrigada. As outras também o podem fazer, se o quiserem incluir nos estatutos, mas essas terão a obrigação de ter uma instância intermédia, onde os associados possam fazer ouvir a sua voz e com um conjunto de funções que depois estão identificadas na lei. Sob a questão da limitação de mandatos, depois da discussão pública, nós optámos por seguir as normas que vigoram noutras instituições semelhantes. Portanto, alargar a todos os membros seria uma situação de exceção. Por exemplo, o estatuto das instituições particulares de sociedade social, que em muitos aspectos tem similitudes com este estatuto, tem também o mesmo tipo de limitações, já para não dizer aquelas que se aplicam aos cargos de natureza política. Portanto, de facto, é a figura, quer no domínio de... Há três tipos de limitações de mandatos. Para o Presidente do Conselho de Administração, ou como se chamar as diferentes instituições, numa associação mutualista, limitação de mandatos também nos cargos que têm a ver com as entidades representativas do setor. Ou seja, a mesma associação só pode ser presidente de uma associação de uma união de mutualidades durante um período de determinado tempo e uma pessoa também só pode estar limitada no número de mandatos que pode exercer essa função. Mas, portanto, foi uma questão de acharmos que a crítica de que estaríamos a criar um regime de exceção por comparação com outras instituições da economia social não faria sentido. Portanto, aproximámos os regimes. Relativamente, penso que, face às questões do Código das Mutualidades, não me esqueço de nenhuma das questões que colocou. Relativamente, de facto, como disse-se muito bem, o Conselho de Ministros não apreciou as questões que têm a ver com a relação entre a Santa Casa das Américas e Código de Lisboa e a Associação Motorista, neste caso não é a Associação Motorista, e a instituição bancária em Monte Pio Geral, não apreciou, mas será, obviamente, muito brevemente anunciada qual é a posição que faça os diversos e diferentes documentos que foram aprovados, e alguns deles estão ainda, tanto quanto saem em debate na especialidade, qual será a resposta que o Governo vai dar às indicações que foram seguidas, sendo que, desde logo, o Governo manifestou-se empenhado em concretizar uma das orientações que foi apontada, que foi a de fixar regras para os investimentos que a Misericórdia de Lisboa pode desencadear. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde, Alberto Teixeira, do ECO, ainda sobre o novo Código das Associações Mutualistas. Este novo Código garante que passará a existir uma fiscalização mais eficaz e assertiva em relação aos produtos mutualistas que são vendidos, por exemplo, aos balcões da Caixa Económica Montepio, em que sentido é que a ASF vai exercer influência sobre essa fiscalização? Vai ser já a partir do momento em que essas associações passarem a estar identificadas, ou só no final deste período de transição de 12 anos? Obrigada, ECO. Sr. Ministro. Muito obrigado. A resposta é relativamente simples. As duas questões são verdadeiras. Ou seja, a plena sujeção das instituições mutualistas que ultrapassarem a fachia referida às regras que se aplicam a outras instituições que são já hoje acompanhadas pela ASF, será ao fim de 12 anos. Mas durante estes 12 anos as instituições são obrigadas a apresentar um plano de transição que já será acompanhado também pela ASF, sendo também acompanhado, como eu disse há pouco, por uma comissão onde farão parte o Ministério do Trabalho, o Ministério das Finanças e a própria ASF e as próprias instituições. Ou seja, será verdade as duas coisas. Plenamente as regras que hoje vigoram para setores com produtos similares serão aplicadas em 2012, mas o período de 12 anos que foi criado é um período para que possam ir sendo cumpridas as condições para que, no final ou antes do final desse período, plenamente as regras possam ser aplicadas. Já agora, aproveito para dizer que, porque não respondi de facto a essa questão, que a questão dos 12 anos foi o ponto que nós achamos, nestas questões há sempre quem acha que é pouco, quem acha que é muito, nós achamos que os 12 anos, até por comparação com outros períodos de transição que existiram no setor financeiro, eram para estas instituições, é um período razoável para procederem às alterações, nomeadamente na composição dos seus ativos, nas regras de funcionamento, que é um período razoável para que elas sejam concretizadas. Muito obrigado. Boa tarde, António Pinto, TSF. Tenho uma pergunta para cada Ministro. Em relação, sim, Sr. Ministro da Agricultura, é mais duas especificações. Uma delas tem a ver com a localização geográfica, e penso que já não há essa exigência. E, obviamente, é só mesmo para especificar, não é só a agricultura, é a pecuária também. São produtores de lei também. Pronto. Em relação, aproveitando a presença do Sr. Ministro do Trabalho, queria-lhe perguntar em relação às negociações que têm acontecido, em relação ao combater a precariedade, que o Governo também se propôs. O Bloco de Esquerda lamentou hoje que aquilo que tivessem convergido com o PS e com o Governo nas medidas para o futuro orçamento de Estado no combate à precariedade, terem sido surpreendidas na Conselhação Social com medidas que fazem precisamente o inverso. Nas palavras do Bloco, queria que comentasse, se fizesse o favor. Esse tema não foi alvo do debate hoje no Conselho de Ministros, foi a semana passada, mas, aliás, já tinha sido numa semana anterior, porque houve várias sessões do Conselho de Ministros que em diferentes momentos avaliou as alterações que são agora propostas em matéria laboral. O que eu posso dizer é que o essencial das medidas que estão inseridas nos diplomas que foram aprovados e nos outros que seguirão resultam de um trabalho que foi feito também em particular com os nossos parceiros parlamentares. A maior parte das medidas têm a ver com esses acordos e com esses compromissos que tinham sido assumidos e, principalmente, com os compromissos que o Governo escreveu no seu programa. Portanto, não se critica, se pode fazer estas medidas, é que elas vão para além daquilo que estava inserido no nosso programa em matéria de combate à precariedade. Não considero, com toda a sinceridade, que outras alterações que foram geradas no âmbito do processo negocial da concertação social, que o Governo sempre valorizou e sempre valorizará, não considero que elas sejam contraditórias, bem ao contrário, são medidas que vão reforçar a eficácia do combate à precariedade. Muito obrigado. Boa tarde, Lígia Veríssimo. Há um braço de ferro entre professores e o Ministério da Educação. Eu só queria perguntar, eu sei que para a semana há reuniões marcadas, se foi discutido de alguma forma no Conselho de Ministros das posições se aproximarem. A proposta do Governo é conhecida. Nós fizemos uma proposta financeiramente sustentável de considerar dois anos e nove meses, uma proposta também equilibrada com o que se fez em outras áreas da função pública. Os sindicatos têm recusado e têm feito uma proposta que, como o Sr. Primeiro-Ministro teve oportunidade de esclarecer no debate quinzenal, é financeiramente insustentável e cabe-nos também, é também um dos objetivos, naturalmente, ouvir todas as classes profissionais, mas também assegurar alguma sustentabilidade financeira, creio que é o que todos os portugueses esperam do Governo. Agora, para a Sra. Ministra, um tema que o Governo se tem de pronunciar oficialmente é a oferta pública de aquisição lançada pela China Trigorgist à EDP. O Governo tem de se pronunciar. Gostava de saber se o Conselho de Ministros nas últimas reuniões já se pronunciou sobre o tema ou já o debateu. Obrigado. Se tivesse pronunciado sobre o tema, gostaria do comunicado do Conselho de Ministros. Obrigada. Obrigado.